Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal AutoMode. Galera, hoje estamos aí de novo com mais um Pós e Contra. E hoje o Pós e Contra vai ser relacionado aos projetores. A gente já usa projetor há um tempo aí, o Calon já usou um modelo, eu usei outro. Estou fazendo a atualização e a gente vai falar um pouco dos prós e contras da nossa experiência aí com a utilização desses projetores. Pra você que tiver afim de comprar, colocar no seu carro aí, saber se vale a pena ou não. Aproveitando que você já está vendo o vídeo, se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever e deixar o seu like pra não perder os próximos vídeos que serão usados nas quinta-feiras aqui no canal. E não esquece também de comentar aí caso você use projetor também. Comente sua opinião, o que você está achando da utilização desses acessórios no seu carro. Vamos aí então, começando com os prós. Vou estar citando aí um prós, depois do carro vai outro e por aí nós vamos até nós achar o limite aí dos prós. Ó, o primeiro prós aí que eu colocaria aí no projetor é a estética. Se você procura deixar uma estética mais diferente no seu carro, uma coisa única assim, você vai encontrar nos projetores dependendo do modelo que você for utilizar. E eu falo isso por experiência do meu projetor, do meu carro. Vocês que acompanham o canal, vocês sabem de qual projetor eu estou falando. Do carro, no caso, tinha aquele baracotex lá de Angel, Demo, um monte de coisa lá. Tinha bastante efeito. Então isso aí, pra você ir com um contra aí, chama bastante atenção. Era um resultado bem legal. Hoje eu estava usando no meu carro o com lente Colmeia, por exemplo. Que tinha algum efeito ali. Então ele tinha um efeito bem legal ali, mas sem nada de Angel, tá? Então aí no caso, hoje eu optei por colocar o modelo de BMW. Não tá no meu carro ainda, mas vou deixar uns vídeos passando aí pra vocês, saber um pouco como que ele é. Próximo pros aí, ponto positivo de instalar projetores. Tem diversos poderes de projetor. Tem o Bichanon, tem o que eu usar a lâmpada lógica, a lâmpada com LED. Então assim, o que eles prometem é justamente melhorar a iluminação e ter uma linha de corte. Então um ponto positivo é justamente não aquela luz espalhada por completo, e sim uma luz focalizada ali pra ter uma qualidade melhor na estrada. Então esse seria um ponto bastante positivo aí pra você que quer melhorar a iluminação do seu carro. Quer colocar um projetor, claro. Vamos então partir pra mais um prós aí. Outro prós que eu achei bacana aí é que os projetores, dependendo do modelo que você utilizar, eles não vão esquentar, né? Se você for utilizar uma lâmpada analógica, elas esquentam. Agora as de LED já não. Então aí já achou uma vantagenzinha nos projetores. Que é o recomendado vocês estarem utilizando aí justamente LED, ou normalmente o que o pessoal usa bastante é o Xenon. Mas o LED sempre vai melhorar a durabilidade aí do seu item pra você. E aí seguindo a nossa lista de ponto positivo, tem a questão do custo-benefício. O projetor hoje em dia, você consegue comprar ele com valores muito acessíveis a partir de R$150,00. Tá bom? Então esse valor que você comprar é um projetor básico aí. Normalmente é uma coisa que vem bastante em carros modernos. Então já sai mais caro. Então aí por ser um custo bem benefício você comprando por importação, claro, no Brasil vai sair um pouquinho mais caro? Vai sair um pouquinho mais caro. Porque tem toda a parte de comércio. Mas se você pegar por importação, a gente vai até deixar alguns links aqui embaixo, caso você queira adquirir alguns modelos que a gente tem pra indicar. O custo é muito bom, a entrega é bem rápida hoje em dia, a importação. E você consegue variar vários modelos. Então vamos pra você estar adquirindo. Vamos pra mais um pros então. Em relação à instalação. A instalação não é complicada. Tem alguns modelos que já vem com o conector, você só plug and play. Outros modelos já não. Os modelos vem com a fiação pra você estar ligando no conector. Mas aí eu colocaria como um pro, porque não é uma coisa muito difícil de se fazer. Então, coloca um pontinho positivo aí. É mais difícil você desmontar um farol do que você instalar um projetor. Então você que não tem nenhum conhecimento, você consegue instalar muito fácil. Porque hoje em dia os projetores vêm justamente pra um modelo H4, tá? Que é normalmente essa entrada aqui. E aí tem um suporte aqui de encaixe. Ele vem com vários adaptadores. Você vai fazer o encaixe, rosquear, gravou o projetor, tá bem firme, já era. Tá instalado. Aí você vai fazer a parte elétrica. Que hoje em dia também vende muitos kits aí já prontos pra o showcase do seu carro aí. Inclusive eu comprei até um pro meu, que eu mudei, eu coloquei um projetor BLED. Afim de amelar ainda mais iluminação. Então eu já comprei também o adaptador que já vai do conector H4. Que é os três encaixes justamente pra o modelo do projetor. Sem ter que fazer tipo ligações de fio. Ele já vai vir conectado pronto pro modelo do projetor, pra conversão. Caso você esteja curioso de saber como é que se faz a instalação, como coloca um projetor no farol. Temos vídeo no canal ensinando. Vídeo de como se faz a instalação, a parte da afiação. É só você dar uma fuçada aí na playlist dos vídeos do canal, beleza? Ou vai estar aparecendo aí provavelmente no card acima pra vocês. Ou mesmo no final do vídeo aí. Tá bom? Falando agora mais um ponto positivo. Que acho que eu deveria falar, por mais que não seja exatamente o projetor que a gente utiliza. Mas tá relacionado, hoje em dia tem a maneira mais prática de você instalar um projetor. Que é lâmpada projetor. É uma lâmpada, a gente não tem a conta pra vocês. Mas é uma lâmpada que ela já vem com o encaixe pronto ali. E dentro dela já vem um projetor. Ela é um valor muito acessível. E aquilo, você não vai precisar abrir seu farol, não vai ter que mexer em nada. Ela já vem com o encaixe pronto ali pro modelo do seu farol. Pra você utilizar. E ela tem quase a mesma eficiência que um projetor. Ela é menorzinha, só que tem uma eficiência muito boa. Eu até recomendo, quem de repente quer colocar um no milha, vale muito a pena. Ilumina bem. Eu tenho, por indicações de amigos meus que utilizam. E gostaram muito. Eu estou usando a parte de cima do farol e nos milhas. Então vale muito a pena. Além do preço acessível e você que não quer gastar com investimento em modificação de farol. Vale a pena, que é um custo-benefício aí bem mais vantajoso aí. Você encontra também com a linha de corte. Eu instalei aqui recentemente no Incelta. Esse projetor já na lâmpada. A linha de corte ficou super bacana. E é aquilo, você mesmo consegue instalar na sua casa. Só saber trocar uma lâmpada. Se quebrar, queimar, você só vai lá e troca e compra uma só. Não precisa comprar dos dois lados. Bom, antes a gente para os contras agora. Contos negativos aí de instalar um projetor. Quero agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores. Vai estar aparecendo a telinha para vocês aí embaixo. A gente tem vários descontos aí com todos eles. Para vocês estarem usufruindo disso. E aproveitar e fazer aquela modificação top no seu carro aí gastando menos. Beleza, falamos muito bem aí dos projetores. Falamos das coisas boas, mas não podemos deixar de lado as coisas ruins. Os contras dos projetores. Às vezes pode ser um contra para nós, que talvez não seja para você. Mas que a gente precisa citar e que pode acontecer devido a nossa experiência com os projetores. Então bora partir aí para o primeiro contra do projetor que eu utilizei. Que é o projetor com o Angel. Eu falei que eles ficam bacanas, com visual legal. Top. Porém, eles focam. Eles ficam duas bolinhas. Então não ilumina legal. Se você que tem isso no filme e quer colocar projetor Angel igual eu estava utilizando. Não recomendo. Porque ele não ilumina tanto. Igual os modelos que o cara estava utilizando. Aí já é legal para você que vai fazer um encontro ali. Ou tem um farolzinho ali pronto. Ou instalar de repente no milha. Porque aí já facilita bastante para vocês. Vou falar um contra agora de um projetor que eu vou utilizar no meu carro. Ainda não instalei, mas estou fazendo os testes nele. Que é o projetor bilet. Ele tem já a tendência de melhorar. Então tem vários modelos de projetores. Só que tem uns poréns. Que é da seguinte forma. Se queimar o LED ali dentro. Você vai ter todo o trabalho de abrir ele. E ter que refazer o serviço. Ou até mesmo trocar o projetor. Claro, esses produtos são feitos para durar bastante. Mas se houver uma queima de algum LED ali na parte de dentro. O LED já vem embutido. Então não tem como você trocar uma lâmpada. Diferente do outro projetor Bichanon. Já vem um soquete para você colocar a lâmpada. Então, para o projetor bilet. É uma desvantagem. Ele melhora a iluminação. É para entregar uma iluminação melhor. Só que tem esse Contra aí. Que se der pau um dia. Você vai ter que ter todo o trabalho. Não vai ter que ter só trocar a lâmpada. Bora então para mais um Contra. E esse é um que vocês vão gostar bastante. Ou talvez não. É, bom vocês saberem. Esse Contra que eu vou estar citando agora. É para a galera que gosta muito. E quer muito T. Porém não é ciente disso. Eu acredito que vocês já sabem. Que o LED é proibido. Assim como o Xenon. Ou seja, teoricamente. Os projetores também são proibidos. Não é permitido por lei. A não ser que seu carro seja licenciado no documento. O que seria isso aí que o Calma está falando? Só para dar uma complementada. Qualquer alteração que você faz no farol. Eu já dei uma pesquisada nisso. Então, mesmo que eu utilizasse um projetor com a lâmpada analógica. Ou analógica. A loja. Como você pode colocar aí. É uma alteração no sistema de iluminação. Então, é passível de multa. Não sei agora como que vai. Quantos pontos são valores assim. Mas, é aplicável de multa. Então, toda essa alteração aí. Por mais que você use uma lâmpada convencional. Pode dar multa. Se você usar o LED, vai dar multa. Até hoje eu usava. Não tive nenhum problema. Hoje não. Eu uso ainda não. Porque eu não vou sem usar agora. Mas, estou mexendo no farol. Vai colocar. Mas, eu vou colocar de volta. Estamos usando aqui em São Paulo. Então, assim. Pelo menos aqui. Eu acho que depois que proibiu de vez a regularização desse LED. Acho que parou um pouco a cobrança. Claro. Não estou falando que os caras largou de mão. Os caras vão pesar ainda. Se você estiver chamando a atenção. Os caras vão pesar. Mas, é que eu acho que tem um bom senso. Você utilizar os projetores com um bom senso. De uma maneira mais discreta. Usar mais para eventos. Acho que eles não vão embaçar em você. Mas, também não tem como eu falar assim. Ah, eles não vão. Coloca um projetor que eles não vão embaçar. Não. Eles podem embaçar de qualquer jeito. Eles podem embaçar com um LED T10. Que é aquele LEDzinho. Da lâmpada de localização ali. Lanterna. Que é um T10 ali de LED. Isso já é passivo de multa. Se o cara quiser. Ele pode multar você. Vocês tem que estar cientes disso. Então, vai depender um pouco da região onde você mora. Que, às vezes, a cobrança pode ser maior. A fiscalização pode ser mais rigorosa. Não estou falando que São Paulo não é. Mas, que a gente está mais tranquilo nessa parte. Acho que é pela quantidade de modificados que tem aqui em São Paulo. Está só aumentando. Os caras já estão até acostumados. É, então. Não chamando a atenção da galera. Acho que esse cara deixa mais tranquilo. Todos os carros hoje em dia é LED. É LED. É, é padrão já. Já está no dia a dia. Então, não dá nada. Mas, se você quer que volte a regularização do LED. Comenta aí para a gente. Vamos saber o que você acha. Se deveria realmente voltar a liberar a regularização do LED ou não. Eu sou a favor de voltar. Até porque muita gente que vai pegar o carro agora. Vai pegar, tipo, uma lei que foi cancelada há um tempo atrás. Que perde uma desvantagem. A gente já tinha o carro lá atrás e conseguiu regularizar. E quem pegou um carro agora e não sabe dessa lei. Deveria liberar. É, deixa sua opinião aí embaixo aí. Se você apoia, se você é contra ou a favor dos LEDs. Tem pessoas que falam, mano, o LED só me cega contra mim no sentido oposto. Tem pessoas que acabam nem ligando. E o LED hoje é algo que padrão vem nos carros hoje em dia. Se o seu carro sai de fábrica com LED, beleza. Se não sai de fábrica, está na roça. Bora então para mais um contra. O que seria mais um contra? Como vocês sabem, a iluminação do carro de vez em quando elas são boas. Ou de vez em quando elas são ruins. O foco não está perfeito. E já os produtores com a maior ação de LED. No dia de neblina, dia de chuva, não clareia nada. Já fica uma coisa horrível para você enxergar. Se caso você tenha vontade de colocar, saiba disso. Que para iluminar no dia de chuva ou neblina, o LED não clareia nada. Então já coloca como contra isso aí também. É de muita qualidade em relação às lâmpadas convencionais. Amarela, a famosa lâmpada amarela. Ou seja, você escolhe ou estética ou eficiência. Aí você tem que saber o que você vai colocar na balança. Aí um dia tem LED aí também que ele faz as duas cores, amarelo e branco. Aí talvez, não sei se aí com LED amarelo já melhora o corpo. Tem essa vantagem também, eu esqueci desse detalhe. Só que aí toma cuidado, porque quando a hora desliga ela, muda a cor. Aí você está num branco, ela quer jogar com o amarelo na frente da rodoviária. Aí você vai achar uma manutenção para tomar a volta. Esse LED legal. Vou procurar, mas acho que você está lá no meio. E é isso aí galera. Esse foi mais um pró e contra, ponto positivo e negativo aí. Que a gente teve com o projetor, a nossa opinião. Se você tem alguma outra opinião, pode colocar nos comentários, tá bom? Que vai ser muito bom para a gente ter esse bate-papo. E para outras pessoas que verem esse vídeo aí, também saberem um pouco da sua experiência aí. Que pode ajudar outra pessoa. E lembrando também, se você quiser adquirir algum LED aí que a gente utiliza aqui, algum projetor. Vou deixar os links na descrição aí para você estar adquirindo aí. É indicação que é, vale a pena, de importação e vale a pena o preço. É isso rapaziada. Lembrando, você que assistiu o vídeo até o final, não assiste já no canal. Se inscreve aí aqui embaixo. Se você está afim de fazer alguma modificação no seu carro, não esquece de marcar a gente lá. Arroba Automode no Instagram. Ó, e deixe o seu like para fortalecer o vídeo do canal. Ou mesmo que você queira fazer uma modificação com a gente aí, tem o contato com o orçamento na descrição. Você vai dar o contato aqui embaixo. Que vai fazer um orçamento com a gente aí de fazer um projeto no seu carro. Já chama a gente aí. Agradecer o espaço aqui da CarTech mais uma vez. Por sempre estar conhecendo esse local aqui quando a gente está fazendo as gravações de qualidade para vocês. Espero cada vez que está melhor para vocês aí nos vídeos. E até a próxima, pessoal. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!